Oi gente, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, eu sou o Rico de Oxum E tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E aí família, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a meu pai Ogum, graças a minha mãe Oxum, graças a todo o povo de Aruanda Gente, o vídeo de hoje vai ser meio que um vlog Porque hoje, dia 23, é dia de Sr. Ogum, dia de São Jorge E é claro que eu não posso deixar, né, eu, filho de Ogum, não posso deixar de fazer uma oferenda para meu pai Ogum Só tem um problema, já são 4 horas da tarde Eu tive que ir pro trabalho, então eu não vou conseguir fazer a oferenda hoje Mas eu vou no mercado agora, comprar material, que eu vou fazer feijoada, vou oferecer fruta Tudo que meu pai Ogum merece Então, eu quero que vocês venham comigo me acompanhando nesse vlog Nesses dois dias, hoje e amanhã, né, que eu vou oferecer amanhã, no sábado, dia 24 Vou acordar bem cedo, fazer a feijoada, oferecer para Ogum, oferecer as frutas Vou fazer também para Ogume G, Ogumberamar, então me acompanha aí, tá bom? Então, vamos lá, vou agora chamar o Uber para mim, no mercado, comprar as coisas Então já vai curtindo o vídeo, comenta aqui embaixo Para quem não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos no canal Eu sempre me perco nessa parte Tá bom? Então é isso, vamos lá Já vou chamar aqui o Uber, assim que eu te ver no carro e lá no mercado, eu gravo para você Eu vou tentar gravar para vocês, não sei se pode Se puder, eu gravo, se não, você vai me acompanhar aqui em casa Eu acho que já no dia seguinte Ou ainda hoje, bora ver, tá bom? Então, vamos lá Música Música Gente, eu acabei de chegar aqui no supermercado. As pessoas estão olhando. Não que eu tenha vergonha, né, mas... Dá sim um pouquinho de vergonha. Eu vou comprar aqui as coisas. Eu acho que eu não vou conseguir gravar pra vocês direitinho. Vocês estão me ouvindo direito, por causa da máscara. Mas, vamos lá. Vou ver se eu encontro feijão por ali, gente. Que eu vou fazer uma feijoada, né. Como eu falei pra vocês. Só tem um problema. Eu nunca fiz feijoada. Mas, eu tenho uma base de como deve ser. Então, eu tô atrás do feijão preto, gente. Quero ver se eu encontro. Porque, até agora, eu não vi, mas vou atrás, né. Porque feijoada tem que ter. Achei, gente. Tem dois tipos. Esse tá... Oito e dez. Esse tá oito e quinze. Eu vou levar esse aqui mesmo. Né? Tá ótimo. Agora, gente... Eu peguei um carrinho... Gigante. Pra comprar pouca coisa. Não é bem exagerado. Não é bem exagerado. Mas... O problema agora é encontrar... É... As proteínas. Porco. Calabresa. Eu não sei como é que vende aqui. Se é separado, se é tudo junto. Mas, bora ver. Eu vou atrás. Se a gente encontra. Sendo gente... Do champanhe. Cerveja tem lá em casa. Só que o champanhe não tem. Só que eu não sei qual levar, entendeu? Eu tava precisando levar o chuva de prata. Só que só tem rosê. Não tem o normal. Esse eu não quero levar. Acho que eu vou levar esse aqui. É, esse daqui tá ótimo. Será? A gente não sei. Meu Deus do céu. Vou aqui pedir intuição e já volto com vocês. Eu achei essa parte aqui, ó. Que só é coisa de feijoada, tá? Tá feijoada preta aqui. Só que tem coisas que eu nunca nem tinha visto na vida, eu acho. Tem rabo de porco. Tem... Que isso, gente? Ah, rabo também. Tem joelho de porco. Meu Deus. Rabo. Tem orelha. Gente, orelha de porco. Enfim, eu vou pegar um de cada, gente. Vou pegar bacon também. Calabresa. Gente, orelha. Tô chocado ainda. Bora ver. O que é que vai sair isso daqui, gente? Família, já é outro dia. Hoje já é dia 24, no sábado. Eu já comecei a fazer a feijoada de Ogum. Acordei 6 da manhã. Botei o feijão de molho. Já fui de salgar as carnes, né? O rabo, a orelha. Tudo. Já estou aqui todo paramentado. Calça branca. Camisa vermelha. E a minha guia de Ogum. E já vou... É... Continuar aqui o preparo. Tá bom? Ainda vou cozinhar o inhame. Ainda vou arrumar aqui o local. De onde vou fazer a oferenda. De onde vou colocar as coisas. Tudo bonitinho. E agora você vai acompanhar, né? Eu terminando de fazer a feijoada. Ainda falta cozinhar o feijão. Ainda falta muita coisa. Então, vamos lá. Aqui está a carne, ó. Já é de salgado. Cozinhei três vezes. Está a carne seca. Está o joelho. Está a orelha. Está o rabo. Está tudo aqui já é de salgado. Tá bom? Agora eu vou cozinhar o feijão. Aqui está a carne para o almoço. E vou cozinhar o feijão. Vou cortar o bacon. Vou cortar a calabresa. E as verduras. Agora eu vou botar o feijão, gente. Que está aqui, ó. Para cozinhar. Eu vou cortar o bacon. Eu vou tirar essa capa grossa. Para cozinhar junto com o feijão. Para dar um gostinho. Essa capa grossa, sabe? Vou colocar o feijão. Para dar um gostinho. Vou colocar a folha de louro. Vou cortar a calabresa logo também. A linguiça paio. Para reservar para quando eu for temperar o feijão. Aqui está a carne salgada. Que eu vou lavar ela. Para tirar o resto do sal. E vamos dar continuidade no nosso feijoada de algodão. Já botei as folhas de louro. Agora eu vou tampar a panela. Para deixar cozinhando. Vou deixar uns 25 minutos. Para poder botar o porco. Porque o porco é duro. Ele também precisa cozinhar. Então eu vou botar aí a pressão. E assim que fazer aquele barulhinho. Eu vou deixar uns 25 minutinhos. Já botei um pouco de óleo. Aí na panela. Porque eu vou. Refogar. As proteínas. Vou refogar o bacon. Primeiro eu vou colocar a cebola. Caiu até o feijão. Eu vou colocar a cebola. E depois que a cebola estiver um pouco dourada. O bacon também. Vou colocar o alho. Porque eu quero a feijoada bem. Bem gostoso. Bem preparadinho. Aí depois eu vou colocar as proteínas. A calabresa. O migo sapayo. O porco. E a carne seca. Aí eu vou refogar o bacon. E assim que começar a dourar. Eu vou colocar a cebola. Para dourar também. Tem que colocar o alho. Coloquei a cebola. Agora eu vou mexer um pouco. E refogar. E esperar dourar um pouco. Para poder colocar o alho. Porque se eu botar o alho antes. Pode queimar. Daí eu não quero. O sabor de queimado. Na nossa feijoada de Ogum. Já coloquei o alho. Eu esperei a cebola dourar um pouco. Assim que começou a dourar. Eu coloquei já o alho. A nossa feijão já pegou pressão. Já vou tirar ele. E agora eu vou colocar as proteínas. O porco, o carne seca, o pedido, a linguiça, a calabresa. Para poder refogar também, para poder refogar também uns 5 minutinhos. Ainda estou aqui, gente, refogando a carne. Eu vou deixar uns 5 minutos aqui, né? Refogando, para ver se doura um pouquinho. O peijão está aqui. Já pegou pressão. Eu vou deixar uns 25 minutos. Para depois temperar ele. E para essas carnes maravilhosas. Vai ficar muito bom. Muito bom. O peijão está al dente ainda. Porque ainda vou colocar ele na pressão novamente. Já secou a água. Tudo bonitinho. Agora eu vou colocar o porco. Por quê? Porque o porco ainda está meio cru. Está um pouco duro. E ele precisa da pressão para amolecer. Então eu vou colocar aqui. O joelho, a orelha. As partes mais duras. Entendeu? Aí eu vou botar mais água. Vou botar para cozinhar novamente na pressão. Deu para entender? Cadê o peito de todos os porquinhos? Vou botar também um pouco da carne seca. Cozinhar direito. Mais um joelho aqui. Está vendo? Aí eu vou botar aqui. Para poder botar na pressão novamente. Certo? Tem muito. Eu acho que exagerei um pouco na carne. Exagerei. Porque tem muita carne para o porco feijão. Mas é isso, né? Faz parte. Vou montar para a família toda. Vou botar aqui mais um. Acho que já está tudo certo. O resto eu vou botar para cozinhar depois. Beleza? Agora eu vou colocar novamente na pressão. Para colocar mais água, aliás. Para poder colocar na pressão novamente. E já está pronto. Então vamos dar curto. Gente, ficou pronto a nossa feijoada para Pai Ogum. Ficou muito cheiroso. E eu tenho certeza que ficou muito bom. Deixar um pouco cozinhando. Só mais um pouco para poder colocar na Alguidá e servir para Pai Ogum. Estou muito feliz que eu consegui. Primeira vez que eu faço feijoada e deu certo. Eu nunca nem tinha feito. E estou fazendo. Aqui está o Yami. Que eu também vou fazer para Pai Ogum. E assim que estiver tudo pronto eu mostro para vocês. Já finalizei, gente, a oferenda. Já firmei meus pontos. Já fiz minhas orações. Eu estava aqui cantando os pontos de Pai Ogum. Aqui está a feijoada. Coloquei na Alguidá. Coloquei uns pedaços de Yami em cima. Aqui está o paliteiro de Ogum. E aqui está algumas frutas para Pai Ogum. O champanhe. Acendi essa vela para Pai Ogum. Acendi aquela para Ogumegê. E ficou assim, gente. Simples, mas de coração. Que nosso Pai Ogum nos proteja. Que nosso Pai Ogum, com a sua lança e com a sua espada. Nos livre de todo o mal. Toda a energia negativa. Toda a inveja, olho gordo, mal olhado. Toda a feitiçaria, macumbaria. De toda a energia negativa. Sarava nosso Pai Ogum. Ogunye, patakori Ogum. Meu Pai Ogum. Quando vem descendo em terra. Vem armado para a guerra. Vem armado para a guerra. Ele é soldado que vence qualquer demanda. Ele vem de Aruanda a ordenar esse congá. Ele é soldado que vence qualquer demanda. Ele vem de Aruanda a ordenar esse congá. Ele é soldado que vence qualquer demanda. Ele vem de Aruanda a ordenar esse congá. Ele é soldado que vence qualquer demanda.